Olha lá, olha aí Jesse, árvore, que lugar lindo aqui, veja, aqui é no sítio que a gente tá aqui, em Campos, né, olha aí coisa linda, olha, repare que mata, viu, aí, mata fechada aqui, muito bonito, rapaz, aqui no fundo do quintal, no fundo da casa da mulher, aqui, olha, coisa linda, olha, olha o sítio aqui, a mata, aí tem um rio no quintal dela, tem um rio aqui, olha o rio, olha o rio aí, tá vendo Jesse, tá vendo o rio, o rio aí, olha, aqui aí, o rio rapaz, olha aí, rio corrente, viu, é um corrente, porque tem esses matos tudo aqui, mas é um rio corrente, é, entendeu, aqui tem rio, olha, aqui, aqui tem outro, aqui tem outro poço, olha, mostrar, tem outro poço ali, aí tem que limpar, não é, mas é uma coisa linda, olha, olha, rapaz, olha, ser de mata aqui, tá vendo, é uma coisa linda, que mata aqui, olha, conta de mata aqui, olha, oi, 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 tem esse pé aqui, pé de, de ginipapo, não, pé de caju, pé de caju, é uma floresta, é uma floresta, olha lá, floresta, aqui também, aqui é pé de adquirir, olha aí, para adquirir ali, ó, pé, ali, dois pés de adquirir, de, aqueles coquinhos que quebra, muito bom, muito bom, muito bom aqui, viu, foi bom, muito bom, aqui só faz, depois a gente fala mais, viu, Jess, mas é lindo, viu, é lindo aqui, muito lindo, depois a gente vê mais, viu, vamos ver mais, viu, que é uma mata e que tem um riozinho gostoso ali, muito bom, top, para a gente ver mais, vai falar mais, vai ver mais, mas aqui a mata, o quintal aqui é enorme, não tem não, não chegava, não chegava, não chegava, não chegava, aí, ó, ele mora lá naquele, não viu, nas casas, viu, já, vamos, vamos, vai ver mais coisa, mais coisa, filma aqui, dona Zefinha, dona Zefinha, minha avó, olha, dona Zefinha, vou filmando a senhora aí, ó, minha avó, dona Zefinha, olha, sem noção, aí, meu amor, se eu fosse solteiro, eu ia cantar essa coroa, não ia casar, 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 vai ia ver, né, cadê, cadê Neilze, Neilza, já subiu a Neilza, é danada, acho que ela está querendo ir no banheiro, será, não, acho que é, porque ela comeu, andou, andou, amor, vai encerrar aqui, depois a gente fala mais, peraí, amor, deixa eu ver aqui, vira para cá assim, devagarzinho, mostrar aqui, dona Zefinha aqui, dona Zefinha, diga, beleza, 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 toma aqui, não é boa, não é paz, só bebe, não é costinho, aê, 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 e meu amor, está gostando daqui, meu amor? Muito lindo, muito, é, não é não? Mesmo que está no, na Amazônia, no Paraíso, é, 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 não está dentro, por Deus, não é, eu disse para o dona Zefinha, não é porque minha não, que eu vou vender, só por isso, que eu sou velha, ela soube cultivar, ela soube cultivar, ela é dona Zefinha, vou fazer uma coisa para a senhora, olha, 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 eu sempre digo, eu digo uma coisa para a senhora de coração, viu, de coração, minha esposa está aí, meu amigo está aí, meu filho está aí, olha, a mesma coisa, se der tudo certo e eu comprar aqui a senhora aceitar a nossa proposta, direitinho, tranquilo, aqui não deixa de ser da senhora também não, viu, a senhora pode vir aqui a hora que a senhora quiser, a senhora quiser, tem que fazer o que quiser e está tudo beleza, tá bom, vamos comigo, eu assino a tinta de ouro aqui, eu gosto de fazer a mesa, é, eu não vou comprar isso, a pessoa que nunca me conheceu, eu faço amizade, porque eu sou assim, eu sou assim com todo mundo, se eu comprar isso aqui e dona Zefinha aceitar direitinho as coisas, direitinho, tranquilo, entendeu? Sabe o que é isso? Eu quero que eu queira, eu quero você aqui direto também, para a gente não dobrar nesse poço aí, ajeitar direitinho e deixar bacaninha, organizar aqui e chamar dona Zefinha aqui para nós dançar um forró-bodó aqui, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, agora pensa no cara que é bom, eu pego uma maromba, e você um tambor, né, batendo, e aquele copo, e o copo, e o copo, e o copo, e o copo, ó, dona Zefinha, esse cabo é perigoso, é, não facilita não, porque olha bem, a senhora está vendo ele aí, a senhora acha, ele não tem bebe não, graças a dele não é coba para mim, dá um bote, não é, doce de Deus, a senhora naquela bolsinha dele ali, está naquela bolsinha dele ali, ali tem alguma coisa a guardar, tem, bota o peso, pega, fechada, Pega o peso pra ser a vedão Não, eu não quero ser a vedão Eu tinha medo desse negócio Já sei o que é O pior que eu tô correndo Não põe não O peso aqui O que é bom é ter um rio Vamos subir? Aí quando eu tinha um amigo lá na Morena Ele comprou meu terreno lá na Morena A de Curi A de Curi Lá na pedra tem Aí ele era policial Ele tocou meu terreno na Morena Era um amigo da festa, quando chega a me beijar Nós dançava Aí eu tinha um sangue O sangue queimou agora, eu dei um menino Você vai tomar uma geladinha também? Não, não tomo não Pra matar as velhas Eu tomava na pingaíba Aí manda a pressão A gente ficava aqui A nós veio pra aqui Quantos dias A gente veio aqui esse negócio o tempo todinho Mas não viu a senhora não Mas quando chegou lá É lá meu filho Eu vou sexta Sábado, domingo É lá A senhora não tem Uma filha Sim lá Que mora lá perto de Jonas Onde o rapaz Jonas Onde fazia ter um sítio lá Que era irmão da mulher Da outra casinha Não, é louro né É Não Ali era a casa do meu filho De Zé, entende É que quem mora lá É uma neta minha Ali é a filha de Zé Neta É isso mesmo E eu tenho uma filha Minha filha, eu vou dizer É essa Tem uma que tem um mercadinho No sapé Que ela vai agora De casa e falar Para os caras não ver Ela tem um mercadinho Mora lá Simone E tem uma filha Que é Deus Você eu acho que já conhece De moto Mora aqui perto do campo De futebol E como é o nome daquele rapaz De lá que mora em Acaju Que é meu vizinho Que eu disse a ele Que vinha aqui hoje É o Hélio É o Ele é casado Com a filha de Hélio Eu vou mostrar a foto Para a senhora Esses meninos Faz tempo Eu conheço tudo Eu vou mostrar a foto Para a senhora Olha eu conheço a mãe Conheço o pai De o Hélio Parece que é eu O desnome dele Mas eu não sei Foi pequenininho Que eu vi esse menino De o Hélio Vamos subir Vamos subir Minha casa Minha vida Deixa eu contar a você Eu morava lá No outro lado É porque Tem o bar Minha casa Minha vida E tem aqui Não, eu tinha uma casa Pega aqui Dona Zefinha Para subir a senhora Aí Aí ele ia Lá de primeira Não forroca ou faz Não forroda Fechá, passa a primeira E uma lambada Eu vou filmar Eu vou filmar Dona Zefinha subindo Aí 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 eu com Validado As minhas Chegam aqui no retrato Mas olha Eu tenho uma Arrasa Eu tenho que tirar o retrato Com essa feiura Que feiura nada A senhora é linda Dona Zefinha A senhora é uma pessoa Maravilhosa Tem gente que Tem gente que é bonita E é feio por dentro É E a senhora É maravilhosa Eu sou assim Por dentro Por fora Eu não tenho maldade Quem tiver maldade comigo Que caia por cima de cima Que eu não tenho maldade Que pé é esse aqui Dona Zefinha É pé de pau Mas é bonito Não, é tranquilo Aí eu vou vender Capim É É bom É É claro Já dá um Quilo de farinha Aí Aí é o morão Do morão segue Aí ó Tá de bolo Eita meu Silvão Dourar isso aqui Ó Camino lindo Feijão Mangão Que você bota em cima Esse cajueiro de lá Né Aí é do fundo de lá Aqui Ali vai Deixa eu ver Tem ali pra ver o negócio Eu tiro um feijão Vamos olhar aqui Pronto Aqui ó Vai até Esse cajueiro Vai subindo Olha o fogo Pagou cantando É É solta Dona Zefinha Vai pra cima da casa Ô Maia linda demais Aqui ó Olha aqui Vocês Agora Esse antigo Pagou cantando Aham Vocês pontam Feijão Medubinho E dão Medubinho Feijão A gente não sabe Plantar não A gente tem que Se unir Assim com a pessoa Como a senhora As pessoas que moram Daqui Pra gente ajeitar E o cara Dizem Vamos plantar aqui E nós divide Assim Entendeu É Planta e divide Você compra um estum De galinha Ou de boi E espalha E pode E abater cova O que eu vou fazer aqui É amizade com as pessoas Que sabem E convidar ela direitinho Vamos acertar pra plantar aqui Como é que a gente faz Né Pronto Aí você tem mão Então Vamos trabalhar né Quando você quiser plantar assim Eu vou vendo Aprendendo E vou aprendendo Você chame o meu filho Dizé É né Ele gosta Também Então Só esse plano aqui Qual é o Zé que está falando O pedreiro O meu O que tem o marcapasso É aquele mesmo Sim Esse mesmo Você chama ele Ele ensina como é Ele compra os estum Ele planta a plantadinha Você Aqui dá pra dividir Aí ó Abacate Pede abacate Esse abacateiro Dá muito abacate Dona Zé Finha Aí Não anda bom assim não Aí peixado Pega esse abacate aí Aí eu paguei de dois Esqueci Pega esse abacate aí Vai cair Tem Tem mais Aí ó Vai cair Meu amor Tá fazendo o que Mãe Só pegando Só a mulher aqui Tá aqui Tá enchendo Tá enchendo a saco Tá aqui ó Ela disse que caiu E não morreu Já pensou E ainda deu Não deu aí meu amor E tem muito E bonita viu Fiela gostou da proposta Gostou Acho que vai dar certo Vamos ver Hum 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 Coisa linda Coisa linda Coisa linda Ah uma delícia Não é Tá vendo que graças de Deus O que a gente faz Na atenção Não confia Dar certo Né Fia Olha lá Hum Um lugar desse aqui Oh coisa maravilha Diga Ah uma delícia Tem lugar maravilhoso Aí você ainda pensou Que era só até ali Aqui ó Aqui ó E aqui Dias vezes Outra pessoa Hum Olha Aí ó Oxê Aí ó Pé de mangueira Bananeira Aqui ó Os galos aqui Aqui ó Ainda vai pra lá Aqui é no fundo Aqui ó Aí eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouco Daí pra lá Beleza meu irmão Vamos nessa Tchau Tchau